Novo jogo de iluminação da Ilha do Retiro, estádio do Esporte. Recife é demais, né, cara? Olha que coisa linda. Ó, um novo teste. Hoje tem, hoje, segunda-feira, tem Ceará e Esporte na Ilha do Retiro. Jogo importante da Série B, 30ª rodada. A Série B está pegando fogo. Feita a nossa parte digital, vamos para Porto Alegre, ou melhor, vamos para a Arena do Grêmio. O homem já olhou no relógio para saber que horas são. Eu confirmo para ele, no horário de Brasília, Matheus Trindade, meio-dia e 28. Boa tarde, bem-vindo, meu irmão. Oi, igualzinho ao meu, viu, Luiz? Um abraço para ti e para todo mundo aí ligado no Taon. Estamos aqui já contando as horas para o jogo, né? 9h30 da noite, a partida entre Grêmio e Fortaleza pelo Brasileirão. E, olha, falando do tricolor gaúcho, né, o Grêmio, ainda numa situação não tão confortável aí no Campeonato Brasileiro. 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, esse jogo é muito importante para tentar se distanciar do Z4 e, quem sabe, pensar em outras coisas na competição. O Grêmio se apega muito à forma como o time atuou na última partida diante do Botafogo, né? Teve um empate em 0x0 com o líder da competição. O Grêmio se apegando a essa postura que a equipe teve pensando nesse jogo aqui na Arena. Mas, olha, tem muitos desfalques para essa partida, tá? Inclusive do técnico Renato Portaluppi. Hoje ele cumpre o último jogo de suspensão dele referente àquela situação lá contra o Bahia em abril. Foi punido pelo STJD. Hoje é a última partida que ele não vai poder comandar a equipe na beira do gramado. Além disso, de campo, alguns jogadores que estão fora. Marquezinho e Vilaçante tomaram o terceiro cartão amarelo na última partida. Estão suspensos. E também o Monsalve recebeu o vermelho contra o Botafogo e está fora da partida. No gol tinha uma dúvida ali entre Kaique e também Rafael Cabral, quem seria o substituto. Mas a informação é que o Renato escolheu Kaique para começar a partida de logo mais. O Dodi deve ser a novidade também no meio campo. Além da volta do Soteudo ao ataque, ele ficou de fora da última partida. A Arena do Grêmio aumentou um pouco mais a capacidade para o jogo de hoje. Para 32.500 pessoas ainda, né, Luiz? Nessa reconstrução do estádio pós-enchente aqui no Rio Grande do Sul do mês de maio. Então aumentou um pouco essa capacidade. Mais de 20.000 ingressos foram vendidos já para a partida dessa noite, Luiz. Boa, Trindade. O Premier transmite 9h30 da noite Grêmio e Fortaleza, 29ª rodada do Brasileirão Trindade. Boa sexta-feira, bom jogo para você mais tarde. O relógio não é o mesmo que o seu é mais caro, mas eu estou sabendo disso também. Bom trabalho para vocês aí, para a nossa equipe. Bom final de semana. Ó, quem apita a partida? Vamos lá no GE.globo. Rafa, tem como colocar aqui para a gente? Ó, daqui a pouquinho então, que agora deu um guere-guere aqui. Daqui a pouquinho a gente coloca o GE.globo com o nosso Rafa. Seguinte, hein? O adversário do Grêmio é o Fortaleza. Briga na parte de cima da tabela. Por isso, vamos até o Ceará, porque a Beatriz Carvalho está conosco e traz as novidades do time do Voivoda. Depois a gente vai no GE.globo e mostra direitinho, arbitragem, tudo sobre esse confronto. Bia, o Lion ainda sonha com o título, mas tem um Grêmio fugindo do rebaixamento pela frente. Teremos novidade no time do Fortaleza. Boa tarde, bem-vinda. Fala, Luiz. Boa tarde para você. Todo mundo ligado no Taúm também. É, o Fortaleza tem algumas novidades aí. Uma coisa que a gente acabou de descobrir, olhando as imagens do último treino da equipe, que foi ontem lá no CT do Internacional, vimos Moisés treinando, trocando bola ali com o Tinga, dando passe. Então, ele está entre os relacionados e pode entrar em campo, né? Lembrando que o Moisés não joga quatro jogos. O último duelo foi contra o Atlético Paranaense, onde ele inclusive marcou gols, né? Então, ele tem 12 gols na temporada. Pode ser uma ajuda a mais aí nesse ataque do Leão. Mas o Fortaleza tem retornos importantes também. O Lucero está de volta, deve ser titular. Ele ficou fora do último jogo contra o Cuiabá por conta de suspensão, assim como o Zé Welleson, mas o Zé Welleson não deve ser titular. O meu campo vai ter ali Pedro Augusto, Hércules, Pochettino, que começou no banco, mas agora deve estar entre os 11 iniciais aí do Voevoda. Também vamos ter desfalques, né? O Brits não vai poder atuar porque cumpre suspensão, assim como o Marinho. E o Lucas Sacha também está fora por conta de lesão, né? Ainda está no departamento médico. Com isso, vamos aí ter aquela zaga de sempre com o Cevich e Cardona, né? Quando o Brits não está disponível, o Voevoda acaba optando por esses dois. E laterais, Continga e Bruno Pacheco. Então, essas são as opções para o Voevoda nessa noite, que vai brigar por mais um resultado positivo, já que o Fortaleza vem engatando aí uma boa sequência. Empatou com o Atlético Paranaense, venceu o Bahia com uma goleada, venceu o Cuiabá também com uma certa tranquilidade e quer seguir numa sequência muito boa, né? Numa frequência positiva, pensando em seguir colado ali com o Botafogo e com o Palmeiras. Apenas um ponto de diferença do Palmeiras, dois pontos do Botafogo. E o Lion não quer ficar para trás não, viu, Luiz? É isso, Bia. Obrigado pelas informações. Ótima sexta-feira e bom restante de trabalho para você e para a nossa equipe aí em Fortaleza. Promessa é dívida, hein? Joga na tela aí o GE.globo, meu amigo Rafa, provável escalação do Grêmio. A gente já traz os dois campinhos aqui de uma vez. Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, do de PP. O do de é novidade, hein? Edenilson, Cristaldo Soteudo, Bright White, o centroavante do time do Renato, que cumpre hoje o último jogo de suspensão. Já o Lion, do Voivode, hein? Vamos lá. João Ricardo, Tinga, Kusevich, Cardona e Felipe Jonathan. Hércules, Pedro Augusto e Pochettino, Iago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Quem apita a partida é o David Oliveira Lacerda, árbitro do Espírito Santo. Agora vamos falar da partida de ontem no Maracanã.